Chega pra você um paciente com dor torácica intensa, com início a 40 minutos, retroexternal, em aperto. Tá com uma sudorese profusa, tá angustiado, andando de um lado pro outro, de tamanha dor. Você roda um elefocardiograma e identifica que ele tá tendo um infarto de ventrículo direito, famoso IAM de VD. E agora, como fazer pra tirar essa dor desse paciente nesse momento, já que tem alguns medicamentos que não podem ser utilizados? Olá, sou Eric Hulli, médico-professor, criador do canal e perfil Médico na Prática, em que eu mostro como atender as principais patologias do dia a dia de maneira totalmente atualizada e segura. Se você é médico ou acadêmico de medicina e ainda não tá inscrito, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Infarto de ventrículo direito ou simplesmente IAM de VD. Sem dúvida alguma, uma condição que a gente precisa ter muita atenção diante desse tipo de paciente. Primeiro porque é um infarto propriamente dito e segundo porque é um infarto numa localização que esse paciente pode descompensar. Então, diante desses pacientes, tem que ter muita atenção em quais medicamentos podem e não podem ser prescritos pra esse paciente. E já adianto aqui que os medicamentos propriamente pra dor nessa situação, a gente não pode prescrever como morfina, nitrato, beta-bloqueador. E aí, ao mesmo tempo, você fica pensando, caramba, mas peraí, o paciente tá ali, tá agitado, angustiado, com dor, pedindo ajuda. E como que a gente não vai fazer medicamento pra dor pra esse paciente? Primeiramente, você precisa definir que é um infarto de ventrículo direito. Começa por aí. Como que a gente faz essa definição? Assim que o paciente chega com dor torácica, isso serve pro dia a dia, chegou com dor no peito, eletrocardiograma em até 10 minutos, na verdade, é assim que disponível você já faz o eletro. Claro que lembrando diagnósticos diferenciais aqui, às vezes é uma dor muscular, não vai sair pedindo eletro. Mas se você suspeitou de dor anginosa ou pacientes com muitos fatores de risco pra IAM, faz o eletrocardiograma. A partir do eletro, você vai identificar um supra de segmento ST na parede inferior D2, D3 e AVF. Ao se deparar com esse eletrocardiograma, com supra do segmento ST em derivações inferiores, obrigatoriamente você precisa suspeitar de infarto de ventrículo direito. Mas aqui tem um ponto, não é sempre que ocorre infarto de parede inferior, não é sempre que é infarto de ventrículo direito. Por quê? O ventrículo direito fica na sua maior porção realmente na parede inferior, mas nessa parede inferior do coração também tem um pedaço do ventrículo esquerdo. O infarto pode ser, então, no ventrículo esquerdo e não no direito, mas também de parede inferior. Então, diante desse paciente, você viu supra D2, D3 e AVF, obrigatoriamente precisa fazer as derivações V3R e V4R. Simplesmente pega nos mesmos locais onde a gente coloca o V3 e o V4, do lado esquerdo do tórax, simplesmente passa para o lado direito, roda o novo eletro e você sabe que o V3 e o V4, que o aparelho vai dar, é o V3R e o V4R. Se nessas derivações tiver supra, acabou, fecha o diagnóstico de infarto de ventrículo direito. E aí sim, aqui você está confirmado que é um infarto de VD. E diante dessa situação, não deve passar morfina, não deve passar nitrato nem beta-bloqueador, porque isso pode agravar a condição desse paciente, porque vai diminuir o retorno venoso e o ventrículo direito depende muito desse retorno venoso, para então ele mandar o sangue para o pulmão que volta para o coração. Então ele depende desse retorno e caso diminua fazendo nitrato, fazendo beta-bloqueador ou fazendo morfina, vai entrar em colapso esse paciente. E muitas vezes difícil de reverter. Então diante desses pacientes, não fazer esses três medicamentos. E agora, como que a gente reverte a dor do paciente? Pode passar dipirona? Pode passar anti-inflamatório, não esteroidal? Ah, passar um cetoprofeno? A questão é, dipirona não vai resolver porque é uma dor isquêmica, o coração está morrendo, está isquemiando, isso gera uma dor muito intensa para o paciente. Dipirona não vai resolver e anti-inflamatórios não esteroidais, como é o caso do cetoprofeno, não deve ser prescrito para paciente com IAM. Alguns estudos, inclusive, demonstraram um aumento da mortalidade em pacientes que receberam anti-inflamatório não esteroidal. Então está contraindicado. Mas você vai pensar o seguinte, a dor é proveniente da isquemia, ok? Então o que a gente precisa fazer? Tirar essa isquemia, reverter essa isquemia. E você consegue fazer isso de duas maneiras. Ou através de cateterismo, indo lá com cateterismo, intervenção coronária na percutânea, colocando um estente, fazendo balão ali, abrindo o vaso, abrindo a coronária direita. Esse, sem dúvida alguma, é o melhor. Ou, se não tiver disponível cateterismo em até 120 minutos, o ideal é partir para a fibrinólise, fazer algum fibrinolítico. Alteplase, tenecteplase ou estreptoquinase. Porque a partir desse momento que o vaso abrir um pouquinho, e quando a gente faz o fibrinolítico é justamente isso, ele não abre por completo, mas ele abre uma quantidade razoável que restabelece o fluxo. Automaticamente, ao fazer isso, a dor vai melhorar. Então, na verdade, o seu pensamento tem que ser em tratar o infarto e não a dor. A dor, claro, sempre que possível, tem que ser uma prioridade também? Tem, porque a gente não vai deixar o paciente sofrendo. Mas nesse tipo de situação de infarto de ventrículo direito, a prioridade passa a ser abrir a coronária. Não adianta nada, não, mas eu vou fazer morfina, vou fazer beta-bloqueador, vou fazer nitrato. E o paciente é a óbito por complicações desses medicamentos. A gente não ajudou o paciente. Então, essa é a imagem que você tem que ter, de abrir a coronária. É isso que realmente vai tirar a dor do paciente, sem precisar fazer um medicamento específico para a dor. Então, faz a fibrobinólise ou faz o cateterismo, sem dúvida alguma, que melhora a dor do paciente. Mas, se você rodar o eletrocardiograma, o infarto for de parede inferior, rodou V3R e V4R e não tem supra, quer dizer que é de ventrículo esquerdo. E aí sim, aqui nesse caso, você pode passar nitrato, que é o primeiro medicamento para a dor, que a gente pensa em paciente com IAM. O primeiro é o nitrato, 5mg, sublingual, exordil, podendo repetir um total de 3 vezes, 15mg a cada 5 a 10 minutos. Não resolveu a dor? Pensa em fazer beta-bloqueador. Propranolol, atenolol, uma dose baixa, vioral. E por último, caso não responda com esses medicamentos, aí sim lança a mão de morfina. Vale lembrar que a morfina não deve ser utilizada para pacientes com IAM de maneira indiscriminada. Não deve fazer morfina para todos os pacientes, somente aqueles com dor refratária. Se for de ventrículo esquerdo e não tiver contraindicações, você pode fazer essa sequência, enquanto também prepara para fazer o cateterismo ou fazer a fibrinóide. Porque é isso realmente que vai trazer benefício para o paciente. Então, a partir de hoje, pensou em infarto de VD, primeiro estabeleça realmente o diagnóstico, não é sempre que ocorre na parede inferior que vai ser de VD. Então, você fez, estabeleceu? Aí sim, a prioridade é abrir a coronária. É isso que vai tirar a dor do seu paciente. Aproveito para te convidar para o próximo vídeo que eu vou trazer, quando chega um paciente com suspeita de TVP, qual a melhor conduta, como conduzir esse paciente, se você está num local sem muitos recursos, e agora, está suspeitando de TVP, o que fazer? Esse será o tema do próximo vídeo. E se você gostou do vídeo de hoje, aproveita para compartilhar com o seu amigo médico, Academia de Medicina, ele vai ter mais segurança para atender pacientes que chegam com infarto de ventrículo direito, sem dúvida alguma. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.